Gustavo Lima acaba revelando uma história inédita do eterno Gabriel Diniz, roda a vinheta! Aô, tremorito! Bom, eu sou o Melhor Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando dentro do like, esse vídeo aqui merece mais de 10 mil likes. O Gustavo Lima acabou lembrando do Gabriel Diniz na live e o assunto da live do Gustavo está rendendo até agora, né? Sem dúvidas vai render até a próxima live que ele já confirmou que será com o Leonardo. Inclusive, ele ligou para o Leonardo ao vivo e já cravou o dia da live entre Gustavo e Leonardo. Bom, turma, já vai se inscrever no canal, vamos bater aí 750 mil inscritos. Aqui tem tudo sobre o mercado sertanejo, bastidores, resumo de lives, curiosidades, notícias polêmicas. Tem tudo aqui sobre o sertanejo, rapaz! E segue a gente lá no Instagram, o meu do TV, meu sertanejo, e no da Juliana. Ô, Instagram, agradeceu o Instagram aqui que verificou a gente lá no Instagram. Obrigado aí, satisfação imensa. Bom, turma, o Gustavo Lima fez a live Sunset nesse último domingo. E o pessoal continua pedindo para eu fazer mais vídeos só sobre essa live, porque teve muito assunto interessante. Então hoje eu vou lançar mais dois vídeos sobre a live do Gustavo Lima. É esse vídeo que eu estou fazendo aqui, mais tarde eu vou lançar mais um, então fica ligado no canal. Se você não sabe, a gente já fez dois vídeos ontem sobre esta live. Um é uma homenagem que o Gustavo Lima fez, chorou, falando sobre a sua mãe, né? Lembrando do passado. E o outro é sobre a história polêmica da maconha. Ele contando uma história muito engraçada no dia que ele foi pra Amsterdã. Bom, turma, o vídeo de hoje é sobre o Gustavo Lima e o Gabriel Diniz. O Cuiabano Lima, inclusive um abraço pra ele aqui, acabou lembrando do Gabriel Diniz. E o Gustavo acabou revelando uma história inédita. Pra quem não sabe, a música Jennifer, que estourou o Gabriel Diniz pro Brasil e pro mundo, né? Porque foi uma das músicas mais escutadas no mundo. O Gabriel Diniz foi um fenômeno. Pra quem não sabe, a música era do Gustavo Lima antes. E o Gustavo Lima revela que ele pagou 10 mil reais de exclusividade da música. Porém, ele não estava querendo lançar a música. Vou colocar o vídeo completo aqui pra vocês assistirem. E aí o Gabriel Diniz foi atrás da música e conseguiu convencer o Gustavão a liberar pra ele. Pensando em lançar, mas não ia lançar porque estava prestes a acontecer o DVD lá do Barretão. Ele falando sobre a história aí com o OGD. Breve, possível. Você não esquece de ninguém. Eu tenho um cara que tá no seu coração que você contou a história dele ontem. Que você presenteou ele. Faz uma homenagem. Não tá no VS. Mas faz uma homenagem pro Gabriel Diniz aí. Gabriel Diniz, traz o meu violão pra favor. Traz o violão. Gabriel Diniz. Você contou uma história dele. O Gabriel foi um grande irmão que eu tive, né? Um irmão, um parceiro. Acho que em 2016, 2017 se não me engano, eu tinha gravado a Jennifer. O nome dela é Jennifer! E acabei gravando a música. Eu não sabia se lançava ou se eu não lançava. Até porque eu tava pra gravar aquele DVD, o embaixador lá em Barretos. E faltou uns dois meses, eu tava lá no escritório fazendo churrasco. O Gabriel me ligou e falou, Gustavo, você tá em Goiânia? Falei, tô. Falei, onde você tá? Falei, tô aqui no escritório. Ele falou, vem. Eu falo, posso aí? Eu falei, lógico, Gabriel. Vem aqui, cara. Vem cá, tomando um. Aí ele falou, Gustavo, tem uma música que tá com você. Você já pagou a exclusividade da música. E eu queria muito gravar essa música. Eu falei, qual música, Gabriel? Aí ele falou, a Jennifer. Eu falei, ah... Aí eu fiz um teatro, né? Falei, porra. Porra, Gabriel. Logo a Jennifer. E é uma música que eu não ia lançar. Aí eu brinquei com ele. Mas tocou seu coração. Eu falei assim, pô, Gabriel. Logo a Jennifer. Eu vou só liberar que é pra você. E ele queria pagar a exclusividade e você não cobrou. Eu paguei exclusividade pros compositores. Isso. Aí eu falei assim, eu falei, Gabriel, tô brincando, cara. A música é sua, pode gravar a música. Aí ele falou assim... Aí eu virei pra ele e falei assim, só paga lá os 10 mil reais que eu paguei pros compositores da... Da Jennifer. Da exclusividade. Aí no outro dia ele foi pagar os 10 mil reais. Aí eu falei pro Breno, que é meu financeiro. Eu falei, Breno, não aceita, não. Isso é de coração. Isso é de coração pro Gabriel. E ele falou assim, a música não era pra ser dele. Ele sentiu que a música não era pra ser dele. É. E ele deu esse presente. Acho que música tem endereço, né, Coyabano? Pra esse cara que a gente tira o chapéu aqui. E o Gabriel gravou a música e foi um sucesso estrondoso. Gabriel, você faz muita falta, viu, cara? Porque você, além de ser um cara verdadeiro, amoroso, carinhoso, sincero, você era um cara respeitador, tinha portas abertas e, infelizmente, Deus o levou. Um cara que ajudou muitas pessoas, muita gente. Então, toda a minha eterna gratidão pela sua amizade, pelo carinho que, pela nossa amizade que a gente teve. Que tá guardada sempre aqui. Eu mesmo, fazendo parte ou não da sua vida, né, você foi um cara mil. Nós tomamos muita cachaça junto. Gabriel ia lá pra casa, ia pra Goiânia. Falei, Gustavo, tá em casa? Falei, tô em casa. Gabriel, vem pra cá. Nós varava até as seis, sete, oito horas da manhã, tocando, cantando o mundo. Então, Gabriel, a família do Gabriel Diniz. Um super beijo. Vou ter o violão aqui. Não foi passar logo. No seu abraço. No seu abraço. No seu abraço. No seu abraço. E quando eu matei, já era. Cai de paraquedas. Eu tinha tanto espaço. Abraço. Foi posar logo. E sempre será um monstro sagrado. Gabriel Diniz. Gabriel Diniz. Gabriel Diniz. Gabriel Diniz. A música tem que pagar também. Muito legal a atitude que o Gustavo teve. E de fazer essa homenagem aí pro GD, que ele veio, infelizmente, veio a falecer, né? No auge, no sucesso de Jennifer. Eu que encontrei o GD lá no camarim do Vila Mix. Ele acabou lembrando da gente que assistia o nosso canal, né? Até ele ficou meio assim. Ah, eu conheço você de algum lugar e tal. Muito legal. Um cara muito pra cima. O GD vai deixar saudades. Era um artista único. Ele ali no Vila Mix, cara, ele subia no palco, subia na mesa da galera. Ele só faltava fazer chover ali no show. O GD, se você era pro show do GD triste, cara, não tinha como você sair triste do show do GD. É muito pra cima. Era muito bacana. Era uma energia sensacional. Então eu tenho que parabenizar aí o Gustavo por lembrar do GD e por essa história maravilhosa. Comenta aí o que você acha. Comenta aí o que você achou desse vídeo. Deixa o dedo no like. Tchau. Obrigado. Aperta no botãozinho vermelho. Vamos. Tchau. Tchau.